Aí, em Ti, sangue africano. A mãe é de onde, de Angola? Minha mãe é de Angola. E o pai? O meu pai é de Cabo Verde. E de que sítio de Angola é a tua mãe? Minha mãe é de Wanda e o meu pai é de praia mesmo. E conhece este sítio? Já foste conhecer as tuas raízes? Já, já. Estive em Angola há pouco tempo e deu para... Para quem ficou lá um mês, deu para ver muita coisa. E sente-se alguma coisa especial por estar na terra da mãe? Sim, porque... Em primeiro lugar, porque eu sei que... Primeira vez que cheguei a Angola, disse... Uau, minha mãe ia adorar estar aqui, porque ela nunca mais voltou. Nunca mais voltou? Não. E é uma promessa que eu vou cumprir. Que é levar ela para Angola e o meu pai para Cabo Verde. Se bem que o meu pai é mais difícil, porque o meu pai está sempre... A esquivar e gosta de estar no mundo dele, mas eu vou ter que levar a terra dele. Para eu também conhecer mais sobre a cultura também, tanto da minha mãe como do meu pai. E tens lá família, certamente. Tenho muita família. Muita família. Às vezes vêm primos que eu nem conheço. Mas encontraste-os em Luanda e encontraste-os na praia? Não tive tempo. Foi muita correria, entrevistas, concerto, dormi, descansar, concerto. Eu fiz várias províncias de carro, muitas horas de carro, porque quis ver com os meus olhos. Davi não tem graça. Então fiz de carro, atravessamos Namib, Uambo, muitas províncias. Dizia ali a Dona Helena, a tua mãe, que tu como criança davas que fazer. Era um bocadinho de traquina, sim. Que traquinices é que fazias? Muitas, muitas, muitas. Eu estava sempre a aprontar. E por ser o mais novo, eras mais apoiado e mais protegido pelos irmãos ou não? Sim, também, também. Eu lembro-me na altura da escola, que tive uma pequena confusão e nunca mais me esqueço, com um rapaz e ele chamou uma data de pessoas. Nem entendi nada. Também disse, aí então espera. Foi o meu bairro, começou a ver os meus irmãos todos e os amigos e colegas. E pronto, por ali ficou. Ou seja, eu não metia com ninguém. Confusões, porrada, nada disso. Também se alguém se metesse contigo, levava-lhe com uma data de irmãos. Portanto, era ali uma tribo completa. Eu lembro-me perfeitamente que em criança não... Não te metias em confusão? Não, confusão não. Evitava. Gostavas de estudar? É assim. Mais ou menos. Escola nunca foi muito comigo. Não me vais dizer que gostavas, sobretudo, de educação física? Era a toda disciplina que preferia. Era porque fazia empletismo, jogava à bola. Dá trabalho, mas é um trabalho físico. É um trabalho divertido. Exatamente. Mas gassetavas às aulas? Se? Se faltavas às aulas. Eu dizia, antigamente dizia-se gassetar, era a gazeta. Houve uma face que eu comecei a faltar bastante. Eu ia para a escola e não entrava nas aulas. Então fazias o quê? Queimava tempo para ir comer. Porque quando eu ganhava os trocos da música, eu ia para a escola e tinha lá o meu grupinho. Pessoal, eu os ganhei. Vamos todos comer. E na escola é muito mais barato. Hoje em dia, não sei, mas naquela altura era muito mais barato. O Maçã dos Mista lembra perfeitamente 50 cêntimos. Oh, pagava a todos. E sempre fui assim. Então, eu comecei a faltar à escola porque também eu ia com sono já. Aquilo já era forçado e porque a minha mãe não queria que eu faltasse à escola. Até ela entender que o que eu queria mesmo era música.